um ideal que você colocou pra você, a sua missão, missão de vida o projeto é uma das missões de vida que você tem na sua vida você realiza essa missão ou você morre tentando como um soldado na guerra o soldado ele tá ali no projeto, o projeto ele vencer a guerra você pode perder a batalha, mas não perder a guerra um dia que você falha em manifestar uma das metas, você perdeu a batalha mas no dia seguinte você continua fazendo essa mesma tarefa, essa mesma meta até a manifestação da guerra, que é o projeto o meu método que eu desenvolvi pra você realizar as suas metas pra você ter uma consciência do que fazer, do que você precisa fazer de mais importante, principalmente o que você está fazendo o que você está fazendo agora é realmente algo que vai te levar para o próximo nível ou você não está fazendo nada, ou você está fazendo algo que realmente não é um projeto aqui eu vou falar de projetos, tome consciência disso é um projeto que vai manifestar o seu sonho se não é um projeto que vai manifestar o seu sonho ou um projeto que está dentro do projeto enorme que você precisa manifestar pra então manifestar o seu sonho maior no longo prazo, sempre claro e se você não está focado em metas, em manifestar o seu sonho você realmente não está a sucesso, porque sucesso são metas, todo o resto na vida é comentário sucesso é a progressiva realização do ideal de valor do objetivo maior então estamos aqui para mostrar a você a tomar consciência do que realmente importa na sua vida e o que realmente importa na sua vida é você saber o que você quer saber quais são as suas metas, descobrir quais são as suas metas e eu tenho certeza que vendo esse método de como entender o que é metas e vendo esse processo aqui que eu vou te mostrar você vai descobrir o que realmente importa na sua vida quais são as suas metas, quais são os seus objetivos de vida claro, para conhecer isso, para entender quais são os seus objetivos internos profundamente você precisa de um autoconhecimento maior de um processo de outras técnicas de autoconhecimento que eu não vou mostrar neste vídeo talvez em outros próximos vídeos eu mostro essas técnicas que você mergulha realmente em um autoconhecimento que você entende quem você é, quem é a sua real missão mas não estamos aqui para falar sobre descobrimento sobre autoconhecimento profundo estamos aqui apenas para você entender o que é metas como funciona metas e o que você precisa fazer o meu método aqui que eu vou te mostrar aqui neste mapa mental do Busan, esse mapa mental original aqui, esse software que eu estou usando para fazer esse mapa mental e fazer essa aula espero que você goste desse formato de vídeo onde eu tenho aqui um mapa mental e consigo disseminar as minhas ideias mostrar para você de uma forma mais organizada então aqui, estamos aqui primeiro em projetos o mapa mental que eu fiz é para você entender o que você precisa fazer como realizar as metas na sua vida tudo começa quando você toma consciência de onde você está que você está fazendo na sua vida é um projeto por que você está fazendo isso? tem várias coisas para você fazer você precisa realizar diversos projetos para manifestar o que? um negócio que chama-se diversas fontes de renda você está realmente rico você precisa manifestar diversas fontes de renda e cada fonte de renda é um projeto que você trabalhou arduamente até deixar ele no automático então vamos aqui projetos projetos pode ser business pode ser realmente uma tarefa grande que você precisa fazer por exemplo, arrumar a sua casa pensa que você mora numa casa uma mansão e dentro dessa casa está cheio de bagunça você precisa arrumar essa mansão você não vai fazer sozinho claro, você contrata pessoas para te ajudar mas você precisa arrumar porque são coisas suas é responsabilidade sua apenas isso é um projeto um grande projeto organização eu também entendo como um grande projeto mas não só organização como também você tem um plano tem que manifestar um negócio online um business para te gerar uma fonte de renda isso é um projeto por exemplo, relacionamentos você tem um relacionamento com a sua namorada ou com seu namorado seu esposo, sua mulher essas coisas você precisa melhorar o seu relacionamento com a sua pessoa e você tem que fazer realmente um projeto um autoconhecimento sobre esta pessoa e principalmente sobre você o que você está fazendo de errado que esse relacionamento não está tão bom não estamos aqui para falar de relacionamentos estamos aqui para falar de projetos e você entender que tudo na sua vida que você vai colocar as metas estão relacionadas a um projeto foco sempre você tem que focar na única coisa para você manifestar metas com maestria é você entender que essas metas estão dentro de um projeto você foca um projeto lembra do Tudoist? Tudoist lá quando você cria listas de tarefas que também são consideradas metas quando você coloca uma data nessa tarefa essa tarefa passa a ser uma meta lá no Tudoist tem projetos eu já gravei um vídeo falando sobre tudo isto se não está aqui no canal ainda não postei porque tem que editar este vídeo ficou muito grande eu estou ainda em processo de editar o vídeo este vídeo aqui eu não quero editar porque eu vou ter que demorar para caramba eu estou falando para caramba eu não vou editar este vídeo então vamos aqui estou aqui em um formato diferente de vídeo para vocês aqui com meu mapa mental na tela do meu computador estou aqui com projetos eu vou começar a destrinchar este mapa mental e explicar para você o que são esse método que eu desenvolvi para você bater as metas com foco você tomar consciência das metas que realmente importam e passar a ter um foco laser no seu objetivo maior no seu propósito na manifestação na conclusão do seu projeto porque o objetivo na sua vida é que todos os projetos estejam trabalhando para você no automático enquanto este projeto não está trabalhando para você não está concluído quanto você não concluiu não terminou esse grande projeto na sua vida você não pode descansar você não pode se acomodar porque sucesso é progressiva realização se você se acomoda você não é um sucesso se você para de fazer aquilo que precisa ser feito você realmente é um fracasso porque você não está na progressiva no obstinado sangue no olho você não tem um desejo ardente se você não tem um desejo ardente de manifestação você não merece ter aquilo e você realmente não terá realmente então vamos aqui para projetos aqui eu dei uma ilustração de projeto 1 projeto 2 você pode ter inúmeros projetos eu aconselho você focar em apenas 3 na sua vida e todo ano todo ano todo começo do ano você estabelece metas e metas relacionadas com projetos o que eu quero dizer com isso por exemplo o seu corpo o seu lado fitness vamos falar do lado fitness você quer pôr o shape ou você quer emagrecer você quer ficar com o shape foda esse ano então você precisa fazer um planejamento de dieta de nutrição dieta é o que? nutrição e precisa fazer um planejamento de treinos de exercícios tanto para perda de peso ou para aumento de massa muscular isso é um projeto isso é um projeto o seu físico o seu shape você colocar o shape isso é um projeto fitness então diversos projetos todo ano você vai pensar em coisas da sua vida e vai colocar esse ano eu vou fazer isso esse ano eu vou botar o shape esse ano eu vou faturar um milhão e você fala isso e você determina mas para isso você precisa realizar coisas e aí que está metas aí que está metas como funciona metas funciona dentro desse processo que eu desenvolvi aqui não sei se alguém já inventou isso mas eu estou falando a forma que eu peguei as coisas que existem claro que eu vou aprimorar esse método e vou passar aqui no canal para vocês também atualizações mas foi o jeito que eu consegui pegar e fazer acontecer um negócio que eu não estava conseguindo então fiz esse mapa mental e peguei a visão de uma fórmula que você vai descobrir agora já se foram 7 minutos de vídeo não sei se tem alguém vendo até o final se você está vendo aqui até o final você está de parabéns você deixa o seu like você comenta aqui embaixo que eu vou responder seu comentário vou te dar parabéns comenta aqui embaixo que você viu até o final vamos aqui para o próximo dentro de projeto existe a coisa mais valiosa a mais importante da meta de realização de metas que ninguém explica que ninguém fala que a palavra-chave aqui que está planejamento plano plano metas metas não existem metas não são realmente metas você não consegue correr atrás das metas que mesmo se ela tem uma data definida você não consegue realizar essas metas se elas não tem um plano não consegue realmente metas não são metas reais se não são metas retiradas ou com dentro dessas metas você tem um plano planejamento você cria o plano e dentro desse plano você tira as metas você tem um plano completo você analisa esse plano que você escreveu que você detalhou e aqui dentro eu vou mostrar como você faz esse plano tá áudios tá vamos aqui então vamos abrir aqui você a fase 1 fase 1 você vai começar com uma lista de tarefas uma lista de tarefas na caixa de entrada do Tudoist Tudoist você tem lá o aplicativo Tudoist e você na caixa de entrada você vai ou você já cria uma pasta lá de projetos e dentro desse projeto você vai escrever tudo que vem na sua mente e vai começar também a gravar áudios falando mesmo realmente detalhando o que você precisa fazer sobre esse projeto se você não tem não começa a fazer o planejamento desse jeito não tem plano não tem consciência do que tudo que precisa ser feito para então a manifestação do projeto você não consegue bater as metas porque as metas são as metas do projeto e as metas do projeto saem de um planejamento de onde que saem essas metas isso que eu estava querendo entender isso que eu estava querendo entender e aí eu fiz e escrevi esse mapa mental criei esse mapa mental isso que eu estava querendo realmente tirar não sei de onde tirei da minha mente criativa realmente a consciência tá como de onde que saem essas metas por que que eu vou fazer essas metas eu não conseguia fazer metas eu não conseguia aí quando eu passei a perceber que é plano planejamento eu percebi pô dentro desse plano que eu escrevi existem uns objetivos umas tarefas tá porque tarefas são diferentes de projeto existem tarefas tá e aí o que que eu tenho que fazer com todas as tarefas transformar ela em metas tá mas aí são muitas tarefas então dessas tarefas todas eu vou transformar em apenas uma tarefa tá que pra realizar essa tarefa existem subtarefas a manifestar e então essa única única tarefa eu não vou mais chamar de tarefa eu vou chamar de meta e dentro dessa única tarefa barra meta porque ela tem uma data agora tá ela é uma projeção é o projeto que determinado período de tempo passando essa data eu já tenho essa realização se eu não tenho essa realização passando essa data eu falhei mas eu não vou falhar porque todo dia eu olho pra minha meta e sei do que eu preciso fazer agora para manifestação rápido da minha meta entendeu e aí o que eu preciso fazer é eu coloco em subtarefas e aí eu vou explicar aqui na fase em algumas das outras fases aqui vai ter aonde você vai fazer as tarefas listas de tarefas de novo tá só que daí não são uma lista e são apenas tarefas a execução da meta principal você tá vendo como é grandioso tudo isso que eu tô te falando como realmente uma sabedoria realmente poderosa que ninguém explica como eu tô explicando pra você aqui ninguém revela o segredo a palavra e o ponto específico realmente muito importante que ninguém ressalta a importância dessa palavra planejamento plano tá sucesso são metas todo o resto na vida é comentário porém metas você não consegue você não tem um plano você não sabe por que que você tá fazendo isso dessas metas por que que você tá fazendo essa meta porque você tem um projeto a manifestar um ideal que você colocou pra você a sua missão missão de vida o projeto uma das missões de vida que você tem na sua vida você realiza essa missão ou você morre tentando como um soldado na guerra o soldado ele tá ali no projeto o projeto ele vencer a guerra você pode perder a batalha mas não perder a guerra um dia que você falha em manifestar uma das metas você perdeu a batalha mas no dia seguinte você continua fazendo essa mesma tarefa essa mesma meta até a manifestação da guerra que é o projeto você concluiu a sua missão você concluiu o projeto então voltando aqui e pra você concluir o projeto você precisa de um planejamento você cria o plano como? tira tudo da sua mente tudo que vem de coisa que você precisa fazer tudo que vem de ideias você coloca numa lista enorme lá no dentro de projeto lá do seu do seu tudo isso o aplicativo tudo isso que eu recomendo muito muito fortemente tá e lá no tem etiquetas que aí eu vou mostrar que aqui na fase 3 existe uma coisa um segredinho também que ninguém fala que é action ação fazer acontecer e eu uso isso de forma muito genial maestria que eu consegui pegar a visão de como no tudo isso existe um negócio chama etiquetas tá é muito importante você usar etiquetas porém infelizmente o tudo isso só deixa você usar etiquetas na versão pro na versão paga do tudo isso então você tem que comprar o tudo isso nessa vida é muito chato isso mas tem que comprar pra poder usar a função de etiqueta e onde eu uso a etiqueta que eu crio lá com o nome action eu vou mostrar isso aqui mais pra frente a ação é o último passo eu vou falar sobre a ação continua assistindo este vídeo aqui você está aqui em tarefa você coloca todas as tarefas realmente são tarefas são coisas que você precisa fazer para a manifestação do ideal de valor que é o ideal é você manifestar o seu projeto tudo o que você precisa fazer pra manifestar o seu projeto as ideias que vêm na sua mente você vai colocando lá na lista e durante vai você não fica 100% do tempo pensando nisso você faz a sua vida você medita o que é meditar é limpar a sua mente é limpar a sua mente para vir a intuição a intuição que é o sexto sentido vim te dizer o que realmente importa ideias e quando vim essas ideias aí você vai e grava áudios você tem que ficar relaxado você tem que soltar para o universo desapegar dessa ideia fixa essa ideia fixa deve ser fixa no seu subconsciente porém a sua mente consciente deve estar ocupada em fazer acontecer e não preocupada naquilo você não tem que ficar 100% pensando naquilo aquilo deve estar no seu subconsciente já você então por isso você faz uma lista e solta solta essa lista solta ali e lê essa lista de vez em quando e aí vai vir ideias do plano do plano realmente o plano e você vai gravar áudios falando sobre esse plano falando o que você vai fazer o que você está fazendo mas quando você fala eu vou fazer você que está gravando áudio você não fala eu vou você fala eu estou fazendo ou faço isso ou faço eu coloca a palavra eu que eu é a entidade maior é você é Deus da sua vida eu você tem que usar isso e aí você fala eu estou fazendo eu faço isso não fala eu vou e fala desse jeito fala voz você tem que falar você tem que criar a sua realidade com áudios isso é realmente muito importante muito poderoso isso que eu estou te falando e você grava áudios com o que? com o seu celular com o seu smartphone que você tem aí até talvez muito provavelmente você está vendo esse vídeo com o seu smartphone não é mesmo? você pega ele e grava os seus áudios os seus planos ele tem lá aplicativo de gravador não tem você usa isso você pode usar também o WhatsApp uma dica muito boa que eu ouvi um cara falar é você criar um grupo no WhatsApp e mandar áudios quer dizer não tem ninguém lá nesse grupo você coloca um amigo depois você tira esse amigo e fala amigo só criei esse grupo do WhatsApp para mim mesmo obrigado eu só coloquei você rapidão aí você pega esse grupo só para você só vai ter você e grava áudios solta as ideias e vai falando e você pode criar um grupo no WhatsApp sobre o projeto sobre o projeto que você quer na sua vida e vai falando e você volta lá qual foi o ódio que eu falei porque é isso que importa você tem que conversar conversar com Deus conversar com você as pessoas ninguém está nem aí para você ninguém vai escutar o que você está falando então você tem que falar com você e falar sobre o plano sobre o propósito a palavra projeto eu lembro da palavra propósito agora o propósito é o propósito pelo qual você está fazendo isso a meta por que você vai bater a meta porque você tem um propósito porque você quer ver o propósito na sua frente real você quer ver as coisas reais na sua vida então você tem um propósito porque você está fazendo isso o projeto então é isso você está gravando ou áudios do seu plano do seu propósito do seu ideal de valor do seu plano do que você tem que fazer do que você está fazendo em movimento você está envolvido com aquilo apenas com aquilo com a manifestação do seu projeto do seu plano do seu ideal de valor então vamos aqui para a segunda fase a primeira fase é isso você escreve 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 na lista aí você não tem que esquecer da cabeça em ficar escrevendo textos ideias isso aí é a segunda fase que eu já vou passar você escreve só o que vem na sua mente e solta meio desapegado no começo do planejamento você realmente não está tão comprometido você está desapegado e é bom você estar desapegado para você não se estressar não ficar muito preocupado com isso a sua mente consciente não tem que estar preocupada com o projeto a sua mente consciente tem que estar ocupada no que você está fazendo agora mindfulness momento presente foco no momento presente foco no que você está fazendo agora agora o projeto aí você tem que programar a sua mente para o projeto você tem que programar essa ideia fixa esse projeto tem que estar programado na sua mente e como que você faz isso com a repetição você grava os áudios e escuta os áudios e isso deve ser um ideal de valor uma ideia fixa na sua mente então você solta você realmente não está tão envolvido não fica preocupado com isso porque você sente como se já estivesse lei da atração você sente que o seu propósito já está realizado porque ele é uma ideia ele é uma ideia que você assume a responsabilidade de fazer mas você não fica tão preocupado se ele vai acontecer ou não você apenas determina que ele já aconteceu eu não consigo explicar isso mas você entende como funciona a lei da atração você consegue sentir no seu coração voltamos aqui então você fez isso soltou soltou solta para o universo solta todas as ideias naquela lista e daí começa a gravar essas ideias é só uma ideia é o momento de inspiração o momento de inspiração o momento de transpiração vai vir aqui na fase 2 escrita você realmente vai detalhar você vai realmente vai destrinchar detalhar aquilo que é essa ideia esse áudio aí você vai transpirar no papel aqui a inspiração aqui a ideia você coloca a lista lista de ideias lista de ideias muito importante essa palavra chave lista de ideias não é nem lista de tarefas você não é tarefa que você tem que fazer é lista de ideias uma lista enorme ali no Tudoist no projeto e aí você vai gravar áudios falando detalhando explicando esse plano grava quantos áudios for necessário grava um áudio de 6 minutos 7 minutos 10 minutos e depois faça outros também de 10 minutos grava uns 4 áudios de 10 minutos explicando o seu plano bem detalhado esse projeto explicando o que é esse projeto que você tem que fazer hoje o que você tem que fazer amanhã o que você tem que fazer todos os dias para então manifestação desse projeto e aí disso escutando esses áudios e analisando a sua lista quando você analisa a sua lista você tem ideias e começa a gravar e aí você gravou você volta lá e aqui na fase 2 você vai analisar o que você gravou e vai escrever seja aqui no Word no arquivo Word no computador vários arquivos no computador atualizado e tudo mais ou aqui no Evernote se você tem uma conta Pro no Evernote para usar eu recomendo também você poder usar no seu smartphone no seu computador no seu tablet em vários lugares isso é liberdade você não ter que enviar o arquivo Word para a nuvem e ficar salvando em nuvem o Evernote já tem isso e aí você escreve diversos cadernos lá no Evernote e cada caderno é um projeto entenda isso cada caderno é um projeto onde você vai jogar suas notas lá realmente seus planejamentos e aí que está planejamentos listas também você pode fazer listas de tarefas e aí que você vai realmente detalhar escrita detalhada do seu plano você vai olhar isso aqui escutar isso aqui e vai editar tudo que você falou nos áudios vai reescrever vai escrever isso aqui de forma organizada de forma é um planejamento organizado fase 2 é planejamento organizado você vai organizar esse plano você vai analisar essas ideias aqui e vai organizar tudo que você precisa fazer você vai organizar aqui na escrita pense no papel essa frase aqui você tem que pensar isso aprende com Bob Proctor Bob Proctor diz isso pense no papel você deve aprender a pensar no papel detalhar aquilo que você quer e aí vamos para então a fase 3 que é realmente inspiração transpiração cocriação a fase 3 é criar realmente você faz acontecer você detalhou aqui tudo que você precisa fazer daqui você vai tirar uma lista de tarefas reais tarefas reais baseadas em metas aqui você vai olhar tudo que você precisa fazer o seu plano você vai analisar esse plano e no detalhe esse plano você vai tirar algumas tarefas algumas coisas que você precisa fazer e aí você vai tirando essas coisas e vai pegando vai pegar a tarefa principal vai colocar em prioridade por isso que eu coloquei aqui prioridades prioridades aqui é o momento a fase 3 é o momento de realmente peneirar o que é importante do que não é importante desse plano quer dizer tudo é importante tudo é importante eu sei que tudo é importante só que o que é mais importante agora que você faz agora você se empodera ao próximo nível a poder fazer a próxima coisa você não vai fazer tudo ao mesmo tempo então o que é mais importante agora que aí você fez isso e sempre você vai fazer a coisa mais difícil você vai começar fazendo a coisa mais difícil o que é mais importante sempre vai ser a coisa mais difícil primeiro e executou isso tudo fica mais fácil então você vai focar no que é mais importante que você fazendo isso você consegue fazer tudo de forma mais fácil a prioridade você vai olhar aqui e vai fazer uma outra lista de tarefas você vai olhar isso aqui tudo que você escreveu e também escreveu aqui ou escreve aqui ou escreve aqui ou escreve nos dois eu gosto de escrever no Word fazer vários documentos e depois passar para o Evernote e deixar guardado lá no Evernote de forma organizada e vou atualizando pelo Evernote isso aqui eu já vou e apago do computador para não ocupar espaço depois que eu termino de planejar e uso eu copio para cá e deixo aqui no Evernote entendeu aí eu vou e olho tudo meus planejamentos meu plano e eu vou fazendo listas de tarefas atualizadas essas aqui eu já vou e deleto apago e faço listas de tarefas são tarefas que realmente eu vou fazer e lá no Tudoist estou anotando no Tudoist tá bom no Tudoist aí eu vou e coloco metas o que é colocar metas é colocar uma data uma data definida para a sua realização e é muito bom que no Tudoist a gente consegue fazer isso a gente consegue lá mudar a data ali muito bem você não precisa usar papel você não deve usar papel hoje em dia hoje em dia existe a tecnologia existe o nosso querido Evernote e o nosso glorioso amado Tudoist aplicativo muito bom para você realizar tarefas listas de tarefas e também metas que são a mesma coisa de tarefas só muda que ela metas tem datas e você está entendendo aqui como realizar como funciona metas na sua vida como realmente você realizar tudo na sua vida é você ter o plano e do plano você ter as metas o prazo até determinado prazo eu realizo essas coisas e progressivamente eu vou manifestando todo o projeto na minha vida entendeu e metas e aqui dentro de metas existe o segredinho a cereja do bolo que ninguém conta que é a chave que é a chave que muda a diferença dos homens para os meninos action action fazer acontecer aqui é o segredo todo mundo fala de metas e metas e tal mas não fala da action e eu vou mostrar aqui como é bom action como é legal action como você sentir essa action realmente na sua vida lá no tudo isso existe etiquetas então você vai colocar lá uma etiqueta de metas e também uma etiqueta de action você vai colocar uma etiqueta de metas e uma etiqueta de action e aí você vai fazer a sua lista dentro do seu projeto sua lista atualizada que é aqui você faz a sua lista atualizada dentro do seu projeto por isso eu recomendo que a primeira lista você escreve na caixa de entrada do tudo isso a segunda lista você já vai escrever dentro da sua lista do seu projeto e aí a lista cadê aqui a lista atualizada é aqui esse aqui é planejamento aí você escreve a sua lista atualizada dentro do seu projeto e organiza por prioridades adicionando uma etiqueta ou talvez você também pode colocar as tarefas de action com uma etiqueta e aí você organiza por prioridades e você vai ver as prioridades e aí você coloca etiqueta meta e etiqueta action e todas as que foram metas forem metas e você vai olhar o que eu preciso fazer aí você vai pegar essa meta presta muito bem atenção agora que eu vou falar o segredo a meta você deve planejar a manifestação da meta você deve detalhar o que você precisa fazer para a manifestação da meta isso são tarefas de verdade tarefas não são tarefas tarefas são a execução que coisas que você precisa fazer para a manifestação da meta tarefas são coisas que você precisa fazer para a manifestação da meta anota isso que é muito importante você entender desse jeito desse jeito que eu estou te falando ninguém explica desse jeito isso é uma expansão de consciência quando você escuta do jeito que eu estou te explicando você consegue entender de uma forma diferente não é mesmo comenta aqui embaixo o jeito que você entendeu que foi diferente foi realmente te deu uma expansão de consciência agora as tarefas você faz a lista de tarefas de cada uma das metas aí que está e cada uma das tarefas de cada uma que está dentro de cada uma das metas é meio difícil de explicar aqui pensa aqui que tem uma tarefa tarefa e dentro dessa dentro da meta existe tarefas e dentro das tarefas existem ação agora você entendeu meta tarefa ação meta tarefa ação tarefa é uma ação tá por quê porque está dentro de meta agora você entendeu tarefa é uma ação porque tarefa está dentro de meta então tarefa é uma ação action fazer acontecer então você toma consciência que tarefas são legais são coisas muito micro muito passos coisas pequenas coisas fáceis tá detalhes tá porque a construção a realização do seu projeto do seu projeto maior é o pouco detalhes pensa um deserto o deserto é feito de que de grãos de areia cada grão de areia formam são partículas que ao todo formam aquele deserto de areia aquele tanto de areia você pensa é grande 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 um oceano cheio de água são muitas e muitas milhares de gotas de água então action quanto mais action mais metas a realizar porque uma meta ela é feita de um monte de action então quando você segmentou desse jeito o planejamento você consegue realmente ter um plano completo daquilo que você precisa desse projeto você fez desse jeito que eu estou te ensinando aqui planejou escreveu escreveu tá pense no papel assim como diria Bob Proctor pense no papel tá você realmente você cria o seu o seu plano a sua tira da sua mente coloca no papel e detalha aquilo que você quer fazer e disso você coloca listas de tarefas daquilo que você escreveu do seu plano tarefas do seu plano e tarefas do seu plano prioridade coloca elas em prioridade as mais importantes que você fizer agora você consegue realizar as outras de forma mais fácil tá as outras são só realmente coisa boba pra você depois de você realizar aquilo mais difícil foca no mais difícil foca no mais importante e aí daí você realizou isso você vai as tarefas você não conseguiu realizar você pega as tarefas prioridade prioridades transforma elas em metas metas action e aí você foca em que em action entendeu você não vai focar em metas metas pra realização das metas é action então você vai focar em action aí que tá a diferença action eu falo eu gosto de falar inglês mas é ação você fazer acontecer então você não fica focando metas onde é que tá metas metas eu preciso realizar metas ah eu não tô com muita vontade não tá com muita vontade por quê? porque você não tá visualizando o plano você não tá se envolvendo com o plano o plano é o quê? é a manifestação do projeto projeto é o quê? propósito lembra do propósito o motivo pelo qual você tá fazendo isso é o quê? é o benefício a palavra-chave é benefício então você tem que visualizar sentir como se já estivesse lei da atração você fecha o olho e sente que aquilo tá acontecendo agora isso você vai ler o seu plano e vai sentir ele no agora eu fazendo agora eu fiz você lê o seu plano e aí você vai ter sentido para bater as metas do seu plano e você vai focar na action focando na action como? olhando pra meta e olhando as tarefas dentro da meta agora você entendeu? eu vou finalizar o vídeo por aqui que deu 30 minutos a minha voz tá cansada a voz fica cansada depois de 30 minutos falando e você já deixa seu like pra agradecer o aqui que eu fiquei aqui falando pra você e você entendeu você compartilha com seu colega compartilha com seus familiares com quem você sabe que você precisa que precisa disso essa sabedoria poderosa essa coisa revolucionária na vida do cidadão já deixa seu like e até a próxima